E um homem matou o próprio genro Apauladas. Veja que história absurda até que ponto chega a intolerância. Ele disse que recebeu uma ordem para cometer esse crime. O pior disso tudo, tudo. Parece que não pode ficar, mas fica, eu te digo agora. É que a tal ordem foi de uma voz do além. Que justificativa. Este caso foi em Pitangueiras, na região noroeste do estado. É revoltante. Preste atenção. A justificativa de um sogro por ter matado o próprio genro de 36 anos foi que ele recebeu uma voz, ouviu uma voz divina de um ser superior para ele cometer o crime. Esse fato aconteceu na cidade de Pitangueiras, que fica a cerca de 60 quilômetros de Maringá e chocou toda a região. A morte foi apaulada. O sogro teria usado um pedaço de madeira para cometer o crime. Quem acompanhou toda essa situação foi o prefeito da cidade, que também é policial militar. O Samuel, que está agora aqui online com a gente. Samuel, um crime, sem dúvida alguma, muito grave. Exatamente. É um crime que chocou bastante aqui o nosso município também. E aí, quando a gente chegou ao suspeito, uma das alegações dele, as falas, bem desconecta, bem desconecta, e ele alegou isso. Diz que teria, a gente perguntou várias vezes ali qual seria a motivação, ele falava coisa com coisa e alegava que tinha recebido ordem de cima, né, e para fazer. E tinha só, simplesmente, temido a ordem e que tinha feito o meredito. Então, umas falas bem desconexas, assim, a princípio aí, que o sujeito bem complicado, a função é a versão dele. Na verdade, é um crime por motivos banais. Você percebeu que no local ele utilizou um pedaço de madeira e foi uma morte muito violenta, realmente? Isso. Assim que a gente chegou no local, primeiro de tudo foi a equipe da saúde, né, foi no local porque se tratava de um atendimento normal, que o jovem estaria passando mal. Quando a equipe da saúde chegou no local, um dos enfermeiros constatou que havia um pedaço de madeira e que não se tratava de uma situação simplesmente de estar passando mal, mas se tratava de um crime. Aí o motorista veio até a minha residência, né, já era fim de um expediente, eu já estava em casa, bloqueei até a residência e também constatei que realmente se tratava de um local de crime. A gente viu a madeira, viu as agressões, e aí a gente entrou em contato com pessoas que estavam ali por perto, com familiares, e relatou que o sogro estava morando na residência e que ele estava ali no local na hora e que tinha saído após o acontecido. Então a gente fez um levantamento e recebeu a informação também no local que o sogro já tinha uma passagem por homicídio, ficou preso até 2001, né, por um homicídio também do cunhado Apaulados. E aí próximo, um forte quarteirão entre próximos ali, a gente logrou ele encontrar o indivíduo, e a gente aborou ele, indagou e ele de pronto confessou que tinha feito o crime, né, não negou. Além da morte muito violenta, outros detalhes chamaram a atenção de vocês? Isso, exatamente. Na cena do crime ali, né, a gente preservou o local até chegar do perito, tinha uma bíblia lá ao lado do corpo do jovem, né, e uma página ali arrancada também. Então, chamou um pouco a atenção, justamente por essas falas dos sujeitos, né, não sei se aí num momento de loucura o que aconteceu, pra ele alegar isso aí, mas ali realmente tinha uma bíblia ao lado do corpo, né, caído ali, e uma página arrancada. O Jean era bem conhecido aqui desde pequeno, o pessoal gostava muito dele aqui, jovem trabalhador, tinha acabado de chegar do serviço, deixou três filhos, deixou esposa, e o pessoal aqui se comove muito que a cidade é muito pequena, né, e o Rio Sobre, ele veio de fora, porque ele me relatou, ele tinha parado um tempo em Matinhos, ficou alguns dias em Atorga e estava há 15 dias na casa do Genro, né, e a filha do Genro não parou mesmo, deu lugar pra ficar, deu comida, deu pozo, e ele acabou retribuindo dessa forma cruel aí, tirando a vida do jovem aí, um jovem pacato aqui do município que tá bastante, o pessoal tá bastante chocado. Tchau. Tchau.